Oh, calma, meu bebê. Calma, meu bebezinho da titia. A parte de hoje, eu estou muito mais acostumada com essa história. Toma, Leopoldo. Ah, se prepara, então toma. Mas eu acho que um lado vai o texto, o outro vai a gente perguntar. Sempre agora, ou a partir desse semestre, sempre. Vamos lá, Luiz, chegou? Luiz, você está me escutando? Estou. Eu vou dar um recadinho aqui para os alunos presenciais. Como você é presencial, eu estava esperando você retornar aí. A partir de hoje, o aluno que esquecer material não vai copiar numa folha de caderno para tirar e colar essa folha no caderno certo. Eles vão copiar numa folha em branco e pode ser enorme o dever. Mas vão copiar numa folha em branco e depois vão passar limpo para o caderno. Tá? Porque tem uns aluninhos espertinhos que querem pegar uma folha de caderno, copiar e depois colar a folha. Não. Esqueceu? É uma maneira de se organizar e ter responsabilidade com o material. Então, a partir de hoje, o aluno presencial que esqueceu o material em casa, vai copiar numa folha em branco, vai chegar em casa e passar para o caderno. Tá bom? Tia, que dia é hoje? Hoje é dia 12. Deixa eu entrar aqui no arquivo. 12, né? É tarefinha de casa. Ui, que delícia. Já estão morrendo aqui porque vira o texto. Boa tarde, Xabete. Deveria ter faltado a aula hoje. Concordo contigo, Luiz. Recebi assim, vou ter que copiar de novo. Pronto, galerinha. Deveria de casa de geografia para copiar. Ô, tia, acho que minha internet vai cair daqui a uns dois segundos, só vai voltar cinco horas. Não tem problema. Eu quero ver isso no seu caderno depois. Tia, eu perdi a plataforma e estou cansado de usar, porque minha internet caiu aqui rapidinho. O pessoal não quer nem copiar de caneta. Não tem, não. Gente, olha só, vocês têm que acostumar. Se você sempre falar que vai copiar de lápis... Eu acho melhor copiar o dever ao invés de conversar. Boa ideia, Miguel. Gostei. Miguel, vamos fazer isso, Miguel. Miguel é Miguel. Magal. Vamos ver. Nem nem em casa, tia. Caraca. O dever é pequeno. O dever é pequeno. É por isso que erram, gente. Se consenso, vocês estão usando caneta. Tia, posso falar uma coisa? Falar uma animada na galera que está... Não pode. Olha, não pode. Não pode. Tô. Tá bom. Vamos ver se o santo faz o dever, mãe. Vamos ver se o santo faz o dever, mãe. Vamos ver, mãe. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não, quando a gente trabalha com texto A gente precisa pular a linha dentro do texto Tá, gente? No título Para a parágrafa, sim A não ser que seja A gente está escrevendo poema Vários estropes na poesia Aí tem aquele espacinho entre a estrofe e a outra Aí sim Isso, exatamente Aí pode pular uma linha para Isso, três ou quatro Cinco Para separar as estrofes, né? Ô, tia Você lembra que quando eu fui presencial Perguntaram Se pode escrever com caneta preta Quem te falou? Não, quando eu estava presencial Perguntaram Aí você disse que ia ver com a tia Beth É, eu acabei esquecendo Vou perguntar a ela Não pode escrever com caneta preta, tia? Eu tenho que perguntar Porque... Deixa eu ver se ela está por aqui Tudo nós devemos até agora Tia, eu fiz de caneta preta Eu vou tirar da linha Tia, eu estou te perguntando E olha, o tia Beth falar que... Daqui a pouquinho eu vou falar Me lembrem, tá, gente? Tia, eu vou te perguntar O Brasil é banhado por rios extensos Caudalosos Do clima quente e úmido Já Ô, minha paixão da tia Já o relevo E anda rapidinho aí, tá? Hoje tem aquele textinho que vocês gostam Então, bota aqui o meu negócio Tati, não é aula de arte Em vez de aula de produção textual? Quando? Hoje é quinta, tia Não é cesta não Hoje não vai ter texto não, tia Hoje vai ter aula de arte A lei de produção textual? Você falou que vai ter textinho Aquele que vocês gostam Tá, tá, tá Dá tempo de sobra Ih, dá muito tempo Misericórdia Ele nem entrou também Mara, você pode estar aberto, Mara Desculpa 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 Eu já estava em silêncio aqui Pedro, é o Hugo e a Laira Sempre estão Ô, tia Desculpa É porque eu já estava com o modo ligado Porque eu estava em silêncio aqui Aí do nada começou A obra ali em cima Começou Tia, eu estou com o microfone desligado Desligado Eu sei que agora, Pedro Agora você está Mas vocês vivem com o microfone ligado Bora, Manoel Não brinca com a sorte É, isso que eu estou falando Isso que eu falei agora É um senhor Que demora mesmo Acabar o dever Muito obrigado 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 Aonde? Lê um pouquinho da frase Isso E principalmente Isso Olha o Miguel Jorge aí Olá, Miguel. Miguel Jorge. Miguel. Agora não. Não, peraí. Miguel Jorge, está por aí? Está, Nath. Ele entrou, mas ele não está na cadeira, não. Ele entrou, mas não está na cadeira. É verdade. Miguel Jorge, tudo bem? Eu estou querendo tirar do cabeçalho. Posso? Ei, Miguelzinho. Fala com a tia. Miguel Jorge. Meu Deus do céu. Mentira, já? O que aconteceu com o Miguel Jorge? Perdeu a voz? O microfone ligado, não fala nada. Vou dizer que você perdeu a voz. Miguel, a gente não conseguiu te escutar. Aí. Ô, tia, o texto é só isso? Tá, menina. Peraí, gente. É o quê? Quem falou comigo aí? Eu, tia. É só isso? É só isso? Quer mais? Não. Valeu, também. Tia, o áudio me travou. De Miguel. Meu áudio travou. Isso mesmo, Miguel. Você está com o áudio travado. Mas não se preocupa, não. O importante é você copiar o dever. Hoje a gente vai ter essa dificuldade, né, gente? De internet. Por causa dessa chuva. Tia, aí também está chovendo? Aqui está. Está chovendo mesmo. Tia, eu acho que o som de Miguel está saindo porque tem que ajustar no fone. O negocinho, eu acho que tem como ajustar para começar a sair o som dele. Olha e vê. Vamos fazer você. Você e o Hugo. Não falei nada. Não. Ah, tá. Ou mais tarde. Ah, meu carro, meu carro está boiando lá fora. Está lá no paraíso já. Não, está pro gradinho. Porque o paraíso tem aquela subida, né? Eu vou pegar uma bicicleta lá embaixo e vou para casa. Estou sabendo ter bicicleta lá no pátio, né? Né, Ren? Vou pegar a bicicleta do Rian. Ah, aí você vai afinal a pátio. Por quê? Por quê? Aí, chegar em casa, você já vai te quebrar, se quebrar, se quebrar, se quebrar, se quebrar. Então, por que eu vou cair de bicicleta? Eu vou cair de bicicleta. Ah, a água está com chuva. A gente tem que ela vai lá com chuva. Tá, e deveria, então, estar tranquilo, né, gente? Né, Alexandre? O deveria estar tranquilo, né? Tá. Ali é onde? O país apresenta algumas das maiores... Oi? Ah, que fofo, gente. De nada, meu amor. É a educação da pessoa, né? Eu estou muito educada. Ah, demais. Miguel de Freitas está me escutando? Tudo bem com você, meu amor? Você vai vir não presencial, não vamos ter a honra da sua presença, não. Você vai vir ou não? Segredo. Você não ia vir? Surpreendi. Mas e agora? Vai vir ou não? Vou. Tá igual o Hugo, o Hugo diz que vem todo dia É, toda segunda ele vem Tia, eu vim, não falei só pro presencial ou pro online Você agora é aluna online, né? É, fazer o quê? Alexandre foi, eu vim Foi, eu voltei Tia Miguel colocou no chat que ele vai ir na segunda É o quê? Miguel colocou no chat que ele vai ir na segunda Que legal, Miguel, gostei Estamos aqui ansiosos, esperando É que a tia não viu o chat porque a tia, quando passa o pessoal presencial, sabe? Quando a gente bota um arquivo espelhado e outro escopiado no caderno A tia Tati tem que deixar esse arquivo que o pessoal vê aqui E aí eu não consigo ficar vendo vocês Eu tenho que ficar no arquivo, tá? Tia Tati, eu lembro do primeiro, eu lembro de um tempinho que passou que o governo veio pra online Aí eu falei, trocou, ele foi pra presencial e o governo veio pra online E o pior foi verdade, tia Sim, peraí, gente Esqueci Eu me esqueci de pegar a bolsa Pronto, só eles mesmos Só mais figuras Só mais figuras Graças Há o predomínio do regime pluvial O volume de água dos rios Boa tarde Tia, esse daí até que tá pequeno, tia Hã? Esse aí até que tá pequeno o texto Ah, isso, não fala isso Deixa uma folha pra quem chegou a geografia Porque é pra dar letrinha Aí a gente não sabe, né? Aí você deixa uma folha E aí na outra você copia a parte do número dois Certo? Certo? Não, não, não Não, não Não, não Não Obrigado. Obrigado. Peraí, somente, essa folha aí você deixa para o texto e aí começa o número 2 ali na outra folha, tá? Oi. Que desenho, gente? Não, em casa você termina o seu desenho, aqui não. Tia, eu estou na terceira estrofe. Estrofe não, na terceira... Parágrafo. No terceiro parágrafo. Eu fingi que eu escutei parágrafo. Eu também. Ô, tia, esse texto ainda é muito pequeno, não tem um barrazinho, não? Ah, que bonitão. Então... Luísca é um texto maior. Vou passar para você, tá bom? Aí você traz amanhã para mim, Luís? Sim. Tia, passa para o Alexandre junto, ele também gosta. Não, porque o Alexandre está enxergando. Hã? Pode, vou pegar enquanto isso. Não, não tem o que faltar. Pode sim, meu amor. Claro que pode. Não, não, não tem o que me indo, não. Viu? Obrigado. 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 Ao predomínio do regime fluvial trópico dos rios. Galerinha, não esquece do prazo do simulado, tá? E o pessoal que está em casa por favor, venha buscar o simulado Tia, é até quando o simulado para entregar? O simulado tem que vir buscar porque tem que responder está valendo nota, vocês tem que entregar no prazo porque já tem muito tempo para entregar Tia, eu vou começar a fazer esse simulado nesse final de semana Ah, então tá bom Então tem uma revistinha aqui de simulado Os alunos vêm buscar na secretaria está valendo nota, venham buscar porque tem um prazo para entregar Ô Tia, para entregar quando? Laira, você já pegou aqui? Peguei Então, foi um bilhetinho amarelo Minha mãe leu o bilhetinho e ela falou que não entendeu que não entendeu a data Ué, 23 Não entendeu a data? Sei lá Entregar até o dia 23, gente Ó, bastante tempo já foi dado Bastante tempo eu comecei ontem a fazer Fazer o simulado Eu comecei a fazer 11 11 ontem Como o tempo tem Dessa vez, galerinha, eu não vou aceitar depois da data, não Simulado Eu vou aceitar Eu tô fazendo assim Ontem eu fiz aqui em português Aí hoje eu vou fazer de matemática Se você precisar, você tem nota no simulado Não, opção não, tem que fazer Não, opção não Ah, é, você que sabe Você vai decidir como você vai fazer Ô Tia Ô Tia Pode usar caneta no simulado? Outra perguntinha aqui pra Tia Bete Caneta no simulado É, não pode Mas como eu fiquei em dúvida depois também Eu vou perguntar Ô Tia, eu não usei O de português eu fui de lá É um dever, né gente? É um dever Uma resposta Não pode E é um livrinho, né? Não pode Já vou falando que não pode É somente a lá Eu fiz de lápis, Tia Ontem eu fiz de português Hoje eu vou fazer de matemática Aí eu vou assim Aí eu acho que dá pra terminar, né? Não demora pra entregar Que isso foi liberado pra vocês No início de agosto Foi entregado no dia 23 Então não tem motivo Pra entregar no dia seguinte, né? Do dia 23 E eu não vou aceitar Pois é, é uma coisa Uma provinha grande Vai ajudar nos testes É, porque é diferente, né? Você não pode fazer em casa É, mas é um assunto São assuntos que você já estudou no semestre Tchau, eu vou beber água, tá? Tchau Tchau, eu vou beber água, tá? 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 É dever de casa Não é pra responder agora durante a aula E é pra responder a lápis, hein? Tchau, eu vou beber água, tá? Tchau, eu vou beber água, tá? Obrigado. Mas em que parte? Segundo o último parágrafo? Ah, coincidem. Vamos lá. Há o predomínio do regime clovial tropical, que são as chuvas que determinam a variação do volume de água do rio. No qual as cheias, não tem as chuvas? Coincide e significa o seguinte. Ah, é... De no mesmo período que tem esse volume grande de água, coincidiu de também ter, de ser a estação mais chuvosa. Entendeu? Passa um comentão, João. Obrigada. Traga a minha cerveza ali para a Tia Luciene. É fechado. Tchau. 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 Obrigado. Oi, tia. Oi. Vai ter dever de aula no caderno de matemática? Não, meu amor. Eu até comentei que o dever que está no caderno de matemática, que a gente não conseguiu corrigir na terça, a gente vai corrigir na próxima terça-feira agora. Não estou aqui, não. Tirar essa, tá, Ju? Você está onde ainda, Rihanna? No texto? E você, Rihanna? Já para o meu texto. Tchau. 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 Deixa eu ver. Você está até escrevendo. Estou ouvindo você escrevendo? Eu escrevi na parte de cima. Não, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu quero ver o quê? Eu quero ver o quê? Eu quero ver. O livro ou o caderno? Os dois. O que é? O caderno? Deixa eu ver o livro. Se der já não é alto. É, mas eu não dei ainda, então eu não posso fazer. Não, no caderno. Não, no caderno. Deixa eu ver o caderno. Está dando uma linha ou não? Não, senhor, em casa. Ah, tá. Pode parar. Terminei o dever aqui. Ok, cinco minutinhos para acabar. Na verdade, eu vou dar dez, porque treze e cinquenta, quatorze horas, estou acabando o dever. Eu sou muito boazinha. Um bom dinheiro. Um bom dinheiro. E aí Obrigado. Obrigado. Olha como é que você está no dever. Número 2, tia. Hã? Número 2, tia. Ah, ok. Pedro. Eu estou na última pergunta para acabar. Ok, Hugo. Já acabou, né, Hugo? Sim. Giovanni? Giovanni? Estou ali na letra. Luiz? Maria Selma? Hoje eu já terminei, que eu estava fazendo um negócio aqui, e acabei de voltar e eu ouvi você falar. Ok, Maria Selma. Laira? Ok, Maria Selma. Maria Selma falou que acabou. Já vi, Pedro. Laira? E eu também acabei. Miguel Vieira. Eu... Oi, Lairinha. Eu estou... Eu acabei. Acabou, né? Acabou. Miguel Vieira. Eu estou ali, no último. Na última pergunta. Favorece nas navegações. Ok. Ok. Miguel de Freitas. Já terminei. Ok. Miguel Jorge. Miguel Jorge, continue? Não. Lian, está onde? Miguel Jorge. Miguel Jorge não está mais aqui, não. Laira. Ok. Maísa, acabou. Fernanda. Emanuel. Acabou? Então, vai dar para a gente começar aí. Calma aí, tia. Deixa eu terminar rapidinho. Não, dentro de seis minutos. Duas horas em conta. Tá bom. Seis minutos. Eu consigo terminar em seis minutos. Tá bom. E olha que você foi um dos primeiros a começar, hein, Oliver. Eu estou ali e qual deles favorecem a geração de energia? E olha que eu vou falar aqui. Obrigado. 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 Pude desligar o áudio. Certo, Pedrão. Acabei. Beijo, Vânia. Beijo, pequenininho, né? Beijo, pequenininho. Tem que fazer um drama, né? Não tem jeito. Oi, vocês querem lanchar na sala? Sim. Comer a magia. Aí tem como responder. Eu já lancho em sala mesmo? Ok. Todo mundo quer ficar na sala? Sim. Tem certeza? Eu queria ele chamar para a magia. É, deixa eu falar. É, eu vou explicar porque não tinha ninguém para decidir. Porque não descia junto com ela. Eu desço, né? Só as quartas que eram dedos. É, as quartas do horário diferente. Hoje a presidência vai ter que descer. Não, mas ela vai ter que descer, sim. Só ontem que não, porque os horários eram diferentes. A gente vai descer. A gente vai descer. Acabaram a sua greda em dois minutos, porque dentro de dois minutos eu vou tirar o do rei de casa. Já? Quem é que está fazendo o dever presencial? Quem ainda está fazendo o dever? E online? Quem é que está fazendo? Ninguém? Online todo mundo acabou? Acabou? Então vamos tirar aí o nosso dever de... Livrinho. Deixa eu entrar com o livro aqui. Vamos corrigir o dever de história de ontem. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Chegou a hora do recreio, já? Não! Não! Não entendi, chegou a hora do recreio, já? Meio que poderia. Chegou, né, Luiz? Chegou, Luiz? A câmera tá ligada? Não! Tá ligada? Pra mim tá desligada, mas eu tô me vendo aqui. Tá gostoso, né? Tá gostoso do quadro. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aí, calma. Eu falei isso. Já corrigiu o dever de casa. Foi pego no quadro. Ai, virou, já acordei. Vamos lá, galerinha. Silêncio. Vamos corrigir o dever de casa que foi de ontem, que foi a página 257. Tá ok? Onde cada vez quem quiser falar, tá bom? Então, observe aí a charge a seguir, né? Tá falando aí sobre a política do café com leite, tá? Então, tudo que nós formos responder vai ser referente à política do café com leite. Descreva aí o que vocês viram na charge. Onde cada vez quem quiser falar. 257. Pedro, pode falar. Pra mim, o que tá representando é que o São Paulo e Minas Gerais, só eles que têm o poder de ficar como presidente. E os outros tentando ficar, não conseguem. Ok. Fala, Alexandre. Senão ele morre. O braço vai sair do lugar. Não fala, Alexandre. O que você quiser, vai sair do café com leite. Muito bem. Oliver, vamos te cair. Oliver. Eu, tia, tá bom. Outros países que estão tentando tomar o trômetro. Muito bem. João. Países? Todo mundo não tá escrito na cabeça das outras pessoas. Pedro e Oliver. Eu deixei todo mundo quietinho pra vocês falarem. Agora tem gente falando aqui, vocês têm que esperar. E cada um botou com suas próprias palavras. Fala, João. Nós, da época, do estado de São Paulo e de Minas Gerais, está forte ao nome do decreto. Para nós ter mais ficado no poder do presidente e do estado a baixo. É, isso aí, galerinha. Esses dois homens aí, vocês podem ver até pelo chapéu dele. Cada chapéu tem um nome no estado, né? Esses dois homens aí estão representando os estados de São Paulo e de Minas. Porque, na época, da política do café com leite, né? Havia essa aliança aí. E eles estão o quê? Controlando a cadeira do presidente da república. Tá? Ficaram. Ficaram. Mas, olha só, mas essa política do café com leite foi só entre os dois. Eles estão o quê? Tá? Isso aí. E aí. E aí. Muito bem. E de que maneira esta charge está relacionada à política do café com leite? Por causa que... Peraí, Pedro, comecei com vocês, agora estou começando a correr isso aqui. Fala, Alexandre. Muito bem. Pedro. Espera aí, agora eu vou fazer a gente. Não, tá. Alexandre, não, Arthur. Achei, tia. Peraí, Pedro. Muito bem. Vai, Pedro. São Paulo e Minas Gerais estavam conduzindo a política do país e permitindo pouca participação dos estados. João. João. Muito bem, gente. parabéns aí para quem fez. A gente só aprende fazendo, né? Tia, eu não estou falando nada porque eu estou corrigindo aqui o que eu botei errado. Sim, meu amor. Sem problema. Ok. Vamos para o número 2 Número 2 aí Com base nos conteúdos apresentados Nesse capítulo Produz uma frase com as palavras abaixo João Muito bem Deixa eu ver quem levantou a mão aqui Oliver Posso falar? Pode, deve Antigamente tinha preconceito com os escravos E hoje em dia Na república Não tem mais isso Ok, muito bem Arthur Muito bem Luiz Eu botei duas Duas respostas A primeira é Antigamente os escravos Sofriam muito preconceito E a outra era A república foi criada no Brasil Tá, mas não é escravo São ex-escravos, tá? Aham Tia Era uma frase só Tinha que conter as três palavras Luiz Você fez duas frases É uma frase contendo as três Tá bom Tá bom, meu amor? Pedro, você já não falou, Pedro? Eu não, tia Ah, desculpa Foi, Oliver Pode falar então, Pedro Os ex-escravos da república Não gostam de preconceito Tá, cuidado aí Que não é preconceito Hoje que a gente está trabalhando É preconceito Não, falei Não, falei Não gosta de preconceito Ok O senhor já não falou, meu filho? Não? Não vai Já está? Todo mundo confundiu Oliver Oliver Só um minuto Para Ok Agora você fala, Oliver O que você quer falar? Tia, todo mundo confundiu com o Pedro Você confundiu com o Pedro A tia de inglês Confundiu com o Pedro Essa resposta Eu não vou botar sugestão Porque era para ter feito o dever de casa E quem não fez Vai ficar sem resposta Porque até porque é pessoal Eu não vou botar Ô, tia, eu mudei Pode falar agora? Até essas duas aqui eram pessoais Eu que botei a sugestão E cada um tem que botar a sua opinião Mas quando eu reparei Que tem gente que não fez Eu não vou fazer o número dois Ô, tia Tia Eu mudei Pode falar O que eu mudei? Pode Pode falar sim Eu botei Antigamente Hoje Ex-escravo Hoje Ex-escravo Sofriam preconceito E hoje em dia Não existe mais a república Hoje em dia não existe a república? É Não Claro que a gente vive na república agora Não lembro nem mais do que é república A gente Antigamente A gente Era uma monarquia E passou a ser república E a república está até os dias atuais Ah, tá Vou mudar Então pode mudar de novo Vamos lá, galerinha Geografia Página 296 É É É Bom, galerinha Nessa página 296 Nós colocamos a data de hoje Que é 12 do 8 De 2020 Que passa mesmo, tia Página 296 Ah, tá Obrigada Tati Foi engraçado o dia de 2012 12 de 12 de 12 de 12 de 12 Vamos lá, galera Bom, a gente sabe aí que nós começamos o capítulo do módulo 3 falando sobre relevo e hidrografia Falamos um pouquinho do relevo e hoje a gente fala um pouquinho de hidrografia, tá E aí mostra no nosso livro que no nosso país existe uma grande quantidade de rios Está distribuídos ainda nos estados e esses rios são diferentes em diversos aspectos São diferentes em largura, em profundidade, em extensão, uma maior ou outra menor, no volume Então, vamos lá, vamos lá É Obrigado. 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 Às 18 horas, reunião com o tia Desmarco da Matura, quem não puder participar, o responsável, quem não puder participar, não ficar preocupado porque a reunião vai ser gravada e aí depois vocês podem ver a gravação, tá? E amanhã também o pessoal presencial vai levar na agenda as informações que foram faladas na reunião, tá? Outra coisa, perguntei a tia Beth sobre a caneta, pode ser caneta azul ou caneta preta no caderno? Não pode fazer dever com caneta vermelha, somente azul ou preta, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente falou, estamos começando a falar sobre hidrografia e o volume de água, né? E às vezes tem um rio que é pequeno, tem pouco água, tem rios enormes com grande volume de água, né? Então, a gente tem essa diversidade de rios no nosso país, tá? E o mapa que a gente vai ver agora, o livro tá? Mostra pra gente como são distribuídos esses rios, mas os rios principais que a gente tem no nosso país, tá? Como fica um pouco embaçado aqui a tela e pequenininho pra vocês em casa, dá uma olhadinha aí no livro físico. Olha só, tem uma legenda dizendo, né? Tia, o que são rios permanentes e rios temporários? Nós vamos estudar isso aí à frente, tá? E vocês por acaso, vocês conhecem algum rio que está nesse mapa aí? O que apresenta os rios, tá vendo? Tia, eu só conheço um rio. Já ouviram falar em algum rio? O Amazonas e o Tietê. O Rio do Iguaçu. O Rio do Iguaçu, já ouviu falar. Tietê, Tietê, aquilo que eles estão falando. Eu só conheço os rios que eu também conheço. Você conhece esses rios? Estou perguntando o que conheço. Então, vocês sabem se a gente, onde a gente mora, existe algum rio? No nosso, onde a gente mora, além do Paraíba do Sul? O Doce. Aqui, tem o Rio Doce? Eu não sei, não dá pra ver qual que é o nosso negócio aqui direto. Mas olha só a minha pergunta. Eu quero saber se onde a gente mora existe um ou mais rios? Existem dois rios, tia. Paraíba do Sul e Rio Doce. Deixa eu ver aqui, pesquisar em Rio e São Gonçalves. Você tem? Eu acho que é esse. Vendo pelo mapa, eu acho. Tia, também tem o Tietê. O Tietê tem o São Paulo. Gente, a gente tem o Rio em Boa Sul. Rio de Baixindiba, em Boa Sul. São de onde nós moramos aqui no nosso estado. Vou até colocar aqui pra vocês, ó. Tem vários rios. Tem o Rio Alcântara. É, mas eu não sei o nome de todos. Eu pesquisei aqui, tem o Rio Alcântara. É, porque eu não vou botar o nome de todos, né? Eu vou botar aqui, Rio e São Gonçalves. É, mas não tem só esses. E aí eu vou a sua. Galerinha, olha só. É, nome com letra maiúscula. Rio com letra minúscula, tá bom? É. É. É o lápis, hein, gente? Oi, Tia. Ah, eu fiquei curiosa. Mas, depois, eu fiz o Rio Alcântara. Eu fiz o Rio Alcântara. Podemos ir pra próxima página? Vamos lá. E aí, já que a gente está falando dos rios, a gente também tem aí a classificação dos rios, tá? De acordo com o nosso relevo. A gente está dando relevo. O relevo por onde passas, por onde passam, acaba a gente classificando os rios como? rios de planalto e, ou, rios de planície. Qual a diferença dos dois? O Rio de Planalto, ele percorre terrenos irregulares, tá? E, muitas vezes, essas águas fluam com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas d'águas. Esses são os rios de planalto. Está vendo a foto? Olha, o Rio Grande, que está mostrando aí, é um rio de planalto. Por quê? Ele tem totalmente o terreno irregular, né? A água, já pode observar. Fala, Alexandre. Irregular não é isso. Irregular, olha só como é que o terreno é totalmente uma parte buracada, uma parte... É totalmente desregular. E aí, olha só, a água é mais forte, tem a velocidade dela mais forte, e aí acaba formando essas cachoeiras, essas quedas d'águas. Esses são os rios de planalto. Agora, os rios de planície, eles percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, né? Ou seja, pouca diferença de altitude. E as águas desses rios fluem mais lentamente. Por isso que eles são favoráveis à navegação. Olha o exemplo aí do Rio de Planície, que é o Rio Amazonas, é o Rio de Planalto. Espera aí. Entendeu? O Rio que é assim, que vocês veem reto, que é fácil para ter navegação, tem poucos desníveis, a gente chama de rios de planície. Totalmente diferente, né? É verdade. É, com certeza. Esse volume de água, gente, que a gente, né, de um determinado rio, pode variar dependendo da localização da sua nascente e do clima da região por onde ele vai passar, tá? E aí, dessa forma, os rios podem ser classificados em perenes ou temporários, tá bom? Então, quando a gente fala dos rios perenes, olha só, a quantidade de águas que tem nesses tipos de rios passa por alteração durante todo o ano. Porém, eles nunca vão ficar secos totalmente. Eles vão passar por alteração durante todo o ano, mas eles não vão secar. Na época de maior ocorrência de chuvas, quando cai muita chuva, seu leito fica mais cheio. Choveu, enche os rios, né, Sérgio? Porém, porque aí em casa, eu sei que é... Qual uma coisa que eu acho que a gente está no meio do rio? É lá em Amazonas tem muito, né? Esqueci o nome também. Nós até já estudamos, né, que tem período de seca que fica tranquilo, mas quando... É verdade. E aí... Mas tem até barco separado já, né? Com certeza. Eles têm que ter, né, senão eles não saem de casa. E aí, quando não há essa ocorrência dessas chuvas, né, os níveis... Ah, sim, é verdade. Isso. Aí, gente, se não tem a ocorrência de chuvas, é claro que os rios, as águas dos rios vão diminuir, né? E aí, esses rios perenes, gente, são os que predominam em todo o território brasileiro. Temos exemplo aí, ó, nessa fotografia do Rio São Francisco, que ele é considerado perene, tá? Ele tem essa alteração durante todo o ano, mas ele nunca vai secar. Ele pode, sim, aumentar o nível da água por causa da chuva, e pode diminuir se houver seca, se não houver um bom tempo, né, ficar sem chuva, mas ele nunca vai secar. No período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca ou nenhuma, os rios temporários, sim, os temporários secam, tá? Os rios temporários estão presentes principalmente na região Nordeste, em áreas com períodos prolongados de pouca chuva ou de seca, porque a gente sabe que tem umas regiões, né, que a gente ouve muito falar, que ela seca. É, mas predomina muito a seca lá para eles, e aí, claro, que os rios vão secar. E aí, sim, esses rios são chamados de temporário. Mas não é de um dia para o outro também, né? É, não, mais ainda. O Rio das Pedras, que estão mostrando aí, é considerado temporário, você está vendo? Por causa da seca e a pouca chuva, olha como é que ele seca, né? Ele não é igual ao São Francisco. São Francisco pode ficar um bom tempo sem chuva, não vai ter aquele nível alto de água, vai diminuir, mas não vai ser raro. E aí, galerinha, falamos um pouquinho sobre os perenes e os temporários, falamos sobre os rios de Planalto, ou de Planícies, e agora vocês podem fazer esse dvzinho aí na página 298. Eu vou pedir que vocês traguem... Galerinha de casa, escutaram a tia falando da página? Sim! Ok. Enquanto isso, a galerinha presencial vai me trazendo aqui a página do livro de história para corrigir, tá ok? Arthur? É, 257, né? Emanuel? Emanuel? Agora sim a tia vai botar a Jana para vocês, tá bom, gente? Tá bom, gente? Tia! Perfeito, deixa só a tia, já aperto, já vou te chamar, deixa só botar a agenda para o pessoal remorne. Tia, o número 3 não é para fazer, né? Número 3 pode fazer sim, Pedro, porque a gente acabou de fazer isso no livro, é só copiar. Agenda no chat, galerinha. bom, 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 e aí e aí nos�봉 é e aí e aí E aí Eu acho que é com R, capivar Vamos ver se tem esse R, capivar E o capivar Peraí, capivar É, capivar Ok Oi, meu amor O livro está pedindo para você ajudar a gente Eu sempre ajudo Não, mãe, essa aqui é para dar resposta Olha só, Luiz Presta atenção em uma coisa Essa questão a gente já fez Estou te ajudando Quando começamos hoje a aula Primeira página Nós já falamos sobre essa questão Já temos no livro a resposta Ah, tá, tá, tá Já sei, já sei Já até lembrei Sim, ele é grande a mesa Pode, ele pode passar por outras regiões Entendeu? E eu mesmo E eu só estou escrito duas vezes Alexandre Alexandre, Alexandre Depois de fazerem Fazer Vamos deixar Já falei de novo Sobre essa questão número 3, gente Presta atenção no que a tia está falando Nós já fizemos ela É só copiar a resposta Então, é Alexandre Fernanda Devei de casa Devei de casa 157 Fernanda Sim, eu sei, você trouxe. Você pode deixar esse caderno comigo? Que eu vou aproveitar e corrigir aquele texto grande de história. Não trouxe. Não trouxe, não? Eu pensei que trouxe. Pensei que tivesse trazido. Mas pensei que trouxe, não. Vai errar. É o modo errado. 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 Não é só com eles, não, porque quando chega a friagem, é que todo mundo sente tudo. Você é novo, né? Você é novo, né? Vamos lá, galera? Dá para a gente corrigir, não dá? Turminha online, já acabou? Vamos lá. Contorne a alternativa correta. A, rio que passa por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca totalmente. Gente, espera eu acabar. Rio perene. Rio perene, espera eu acabar. Desculpa, tia. B, rio que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. Rio temporário. Muito bem. C, rio que percorre por terreno plano, ou seja, que apresenta poucos desníveis. Rio de planícias. Rio de planícias. Rio de planícias. D, rio que percorre terrenos irregulares com muitos desníveis e, muitas vezes, suas águas fluem com grande velocidade. Rio de planalto. Muito bem. Observe o mapa da página 296 e cite três estados brasileiros que apresentam maior quantidade de rios temporários. Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Ok, são os maiores. Bahia, Sergipe, Paraguai e etc. Já posso falar? Mas olha só. O que que houve, João? É, olha só. Vocês erraram aí. Bahia, Sergipe, Paraguai. Pedro, ele está pedindo ainda o nome dos rios, é os estômagos dos estados. Pode ir. Deixa eu botar o nome dos estados, Rio. Os brasileiros que apresentam maior quantidade de rios temporários. Aqui, eu coloquei Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Muito bem, está certo. Rio Grande do Norte, o que mais? Não escutei. Paraíba e Alagoas. Isso, muito bem. Vou botar aqui as sugestões para os meus amigos que esperam as respostas. Alagoas. Posso falar? Tia Tati. Oi. Eu botei Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Minas Gerais, não. Pernambuco, sim. Olha, olha só os estados brasileiros que mais apresentam rios temporários. são a Bahia, o Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Vocês podem botar três desses que eu acabei de falar. E aí, com os colegas e o professor, que a gente já falou no início da aula, pesquise e escreva, seguia o nome de um ou mais rios que passam pelo município do Sergipe. Tia, eu só botei o Rio e Boaçu. Rio e Boaçu que eu botei. Ok. Ok, muito bem. Ok. E aí, gente, é claro que a gente vai terminar nossa aula de geografia por aqui. E vamos pegar matemática. Aê, matemática. Aê, saindo de um rio para entrar no pior. Matemática. Olha. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, galerinha. Não entendi. O quê? Tem pessoas que falam que o nosso cotidiano tem títulos, como é a Aranha, muitas coisas. Eu não entendi. Nem eu que você falou. Nossa, o que convive com a gente no dia a dia? Aranha. Aranha? Ah, a gente, às vezes, não vê aranha. De repente, é esse tipo de aranha. Página 112. Essa, gente. Essa é a fila, tem. A fila é a fila, tem. A fila é a fila. Deixa eu ver. Materiais para o nosso... Materiais? A fila é a fila. Ah, sim. Mas, olha só. E quem falou que está falando da aranha aí? Nós vamos estudar só porque está na imagem a dela? A fila é a fila. A fila é a fila, 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 a fila é a fila. Então, e a página 111, nós vamos corrigir. Ok? Observe como podemos efetuar a subtração 9,27, tracinho 4,35, utilizando uma calculadora. Com a calculadora ligada, a gente vai posicionar as seguintes teclas aí, está vendo? E aí a gente vai obter esse resultado que vai aparecer no visor da calculadora. Então, quando, de repente, passar umas semaninhas, a tia vai pedir que vocês tragam uma, tanto online quanto presencial, uma calculadora, para a gente brincar não, né? É trabalhar com a calculadora, mas ninguém vai trazer para a aula a calculadora sem a professora permitir, ok? Escutou? É só um momento de uso da calculadora. Não. Mas, ó, não vou prometer nada, tá? Ó, tia. Ó, tia. Eu já fiz esse dever. Você pediu para fazer esse dever? Que eu já fiz. E de ir para fazer, até não ter aqui, que a gente ia corrigir na próxima aula. Para efetuar uma adição na calculadora, seguimos o mesmo procedimento, mas substituímos o uso da tecla, esse menos tracinho, pela tecla mais. Agora, efetua os cálculos a seguir, claro que não, utilizando uma folha. Quanto deu o resultado na letra A? 92. Tia, na letra A deu. 92 em dois, dois inteiros, 941 milésimos. Mas, olha, pessoal, não vamos falar em leitura de números decimais, a gente vai fazer a leitura, falar a resposta de acordo com a gente sabe, uma pontinha normal, tá bom? 92 em dois, dois inteiros, 7,969 milésimos. Eu falei para não falar em formas decimais. Letra C. 72,94 milésimos. Esse aí foi fácil, Tia. 2,84. Letra E. 3,56. Letra F. 5,275. Tia, eu lembro que a gente ia começar, a Tia Bete começou a chamar e eu perguntei para a senhora se ainda podia terminar de fazer a conta aqui. Sim, aí eu pedi para vocês pararem e botei aqui no meu livro, falando com vocês que a gente ia corrigir na próxima aula. Tia, vai beber água. Ok. Vinícius pagou a fatura de energia elétrica da casa dele no valor de R$ 164,37 com duas cédulas de R$ 100. Quantos reais ele recebeu de troco? Vamos fazer a continha? Qual é a continha? R$ 164,37 menos R$ 100. Não, peraí, olha só. Ele pagou uma fatura de energia elétrica da casa dele no valor de R$ 174,37 e ele tinha duas cédulas. Para começar, a gente precisa saber qual é o total dessas duas cédulas. R$ 200. R$ 100,00, mas R$ 100,00 igual a R$ 200,00. Não, Pedro, não estamos falando assim agora, nós estamos falando em continhas. R$ 100,00 mais R$ 100,00, que dá duas cédulas. Peraí, gente. R$ 6? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver quanto dá duas cédulas. R$ 100,00 mais R$ 100,00. R$ 200,00, né? E aí, dos R$ 200,00, ele tem R$ 200,00 e vai pagar a conta dele da energia elétrica de R$ 164,00. Quanto reais recebeu de troco? Qual é a próxima continha? R$ 200,00 menos R$ 164,37. Não, não pode usar mais por causa... Faz alguma coisa, porque não pode ficar sem máscara. É isso aí. Sabe disso? É isso aí. Não pode ficar sem máscara lá na sala. R$ 200,00 menos R$ 164,00. Bom, galerinha, olha a continha como é que fica agora. Por quê? Eu tenho a vírgula, né? E quando eu falo só R$ 200,00, apesar que é R$ 200,00, né? Então, menos. Quanto vai dar minha continha? Zero menos sete. Vou ter representado. Vai ficar dez menos sete. Três. Três. Nove menos três. Três. Seis. Seis. Que aqui também se transformou em nove. Nove menos quatro. Cinco. Cinco aqui também. Nove menos seis. Três. Três. E aí, fica trinta... E aqui é um menos um, porque foi emprestando, né? Um, vou zero. Qual é a resposta da minha... Da minha probleminha? Trinta e cinco vírgula sessenta e três. Ele recebeu de troco trinta e cinco reais e sessenta e três centavos. Ele recebeu de troco trinta e cinco reais e sessenta e três centavos de troco. Muito bem. É, porque eu, olha só, gente, probleminha, a gente tem que acompanhar a pergunta. Eu sei que o nome dele é Vinícius, mas minha pergunta tem o pronome ele, então eu tenho que usar ele. Se eu tivesse o Vinícius ali, eu colocaria o nome do Vinícius. A gente sempre tem que acompanhar a pergunta do probleminha. Bom, gente... Ok. Fazendo a página 112 aí, por favor. Já volto. Um, vamos lá. Obrigado. 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 Aí, ó, Alexandre veio pra online pra depois ir pra presencial, tá quietinho, entendeu? Ele estava quietinho, porque aqui ele não tá, não. Aí, ó, João não veio pra online, ele só foi pra presencial direto. Aí, ó, ficou bagunceiro, entendeu? Até eu, Tomastinho, você sabe que eu ficar quietinho é um milagre. Mas o João tem ficado quietinho, o João tem ficado quietinho. Ele só não pode se juntar com o Luiz. Vamos, Maísa. O livro, Maísa. O livro. Página 298. Hoje tá. E aqui, página? Não, é 112. João, seu livro. Página 298. Luiz, tá fazendo TVzinho, meu amor? Já terminei já, tá esperando esse vídeo. Ai, que legal, Luiz. Vou botar na página pra tia, né? Eu não sabia. Sabia, sim, que eu tô falando toda hora aqui. Às vezes, o Hugo fica com a câmera tão pra lá cima, que eu acho que você dá aula pra um padrador. E aí, se mete, ele não fala coisa errada. Mas, pelo menos, eu liguei com a câmera. Eu tô no sete. Tá na hora do recreio? Já eu fiz já a página. Ok. Eu só corrigi no TV aqui, rapidinho deles. Bota na página de geografia. É, Miguel. Só vou atender o Luizinho que tiver pra fazer. Eu não ligo a câmera. Eu sou bonito demais. Aí vai quebrar. Mas, por exemplo, você ligar a câmera, o telefone, todo mundo quebra. Vem, Alexandre. É porque eu não se corto tudo pra beleza. Emanuel. Tia, eu terminei a página. A Rua. Alexandre, vem, enquanto ele tá procurando a página. Ah, é verdade, gente. Peraí. Não sei, eu te corrigi o 296 também. É, mas é um bicho que eu tô falando mesmo. É. Vem, Fernandinha. Mesmo corrigindo no quadro, a pessoa erra. Mas é a preguiça de ver que tá certa a água. É, prefere caneta. Tem uma preguiça. Carrego uma preguiça. Preguiça de corrigir o dever quando tá errado. Espera aí, que eu vou pedir de volta. Vem, Emanuel, de novo. É, 296, que eu acordei. Miguel. Acho que eu tô corrigindo de Arthur, de Alexandre e de Fernanda, já. Onde, meu amor. Mara, do que educação exemplar? Eu já corrigi o 296. Tá falando de Vian, já sei já. É, mas ele é muito educado, gente. Um príncipe. Eu não sei. Eu também não sei o porquê e tem filme dele. Você pra que é o ciúme? É porque você não entende, Miguel. Se você volta pra gente só, você vai perceber. Eu acho que o ciúme tá passando dos limites, esse ciúme. Tá passando dos limites. Não é, Miguel? Esse ciúme tá passando dos limites, né, Miguel? Não, mas também. Mas também, eu tô pedindo pra fazer uma coisa. Aqui tem educação. Nossa, são cinco horas da dia só falando como Vian é príncipe, feio do caso, faz o dever quietinho. Pô, é cinco horas falando isso aí, João, uma hora, né? Mas ele é tão fofinho, gente. Esse é só, tia. Esse é só ali. Esse é só, tia, ó. E, tia, ó. E, tia, ó. E, João, e eu, e Alexandre, hein? É o balunceirinho da tia. Vocês são os balunceirinhos da tia. Já tô até sentindo falta de ir pra presencial e a tia pedir pra me encher a garrafa dela. Já tô sentindo falta disso. Você tá com saudade disso, Pedro? Nossa, eu achava que ele tá com saudade da tia. Eu tô com saudade. Eu tô com saudade de ir pra escola e dar um abraço de ataque. Já corrigiu, 296? Eu tô com saudade de quando dá cinco horas. 296. Lian, 296 também. Faltam só vocês dois. Boa, meu amor. Muito bem. Muito bem. Gente, vocês são demais, sabia? Muito. Se você, para a gravidade, para nós, para a gente, para os cristãos. Vem, Rian. Rian, quero soltar a sua limpa. Ah, coitadinho, gente. Tá sofrendo. Eu não fico, não, não. Baixinho de barro. Ah, já tô com saudade. Ah, que loucura. Ai, ai, gente. Vamos lá corrigir a página de matemática. Ai, gente, vocês são ótimos. Sem vocês eu não sou nada. Vamos lá, galerinha. Vamos que vamos, né, Fernandinha? Vamos, né, Fernandinha? Olha a preguiça. Quando vir para a escola, deixa ela em casa. Ela fala assim, preguiça, fica aqui. Deixa eu ir para a escola. Olha que coisa, quando voltar para a escola, ele vai vir junto com a cama, o edredom, tudo. Ele vai vir junto. A cadeira. Não, tia, eu vou ir junto com o computador, tia. Tia, eu vou chegar assim, ó, tia, trouxe minha bolsa aqui, meu computador está aqui dentro. Você não passa na minha vez, eu vou ligar o aluno mais, beleza? Vamos lá, vamos lá, gente. Página 112. Observe a sequência numérica e como o Felipe determinou o próximo número. Temos aí umas fichinhas seguindo uma sequência. Assim como o Felipe determina os próximos números da sequência. Alguém sabe? Eu sei, tia. Eu sei. Muito bem. Não sei como eu vou botar aí. E 26,5, tia. Aqui, mas vocês... E depois? 26,5. Muito bem. 26,5. 26,5. É o quê? E esse quadradinho é para vocês fazerem os cálculos, tá? Vou para a Regina de vocês. Isso. Muito bem. Ai, Jesus. Número 7. Ah, vem, Alexandre. Peraí, gente. Vem, Alexandre. Ô, ciúme, gente. Pois é, vou explicar o que acontece. Leandro veio aqui, me apresentou. Essa sequência. E aqui os cálculos. Você me apresentou o cálculo? Você quer elogio? Vamos lá. Número 7. Para estimar mentalmente... É que eu estou vendo que eu até vi. Mas eu não preciso de colocar o cálculo, não. Ah, mas esse é um campinho, se quisesse fazer. Do mal, os juntos. Henrique arredondou os números à unidade mais próxima, tá? Lembra, a gente já trabalhou essa parte de arredondamento de números, né? Utilizando a estratégia de Henrique, estima as somas a seguir. Vamos lá. Letra A, como ficou? 12,1. 12,1. A gente trabalhou com 12, né? E aí, 12,01. É, porque é o número que a gente está colocando. 12, né, gente? Ué? Tem que botar isso, Tia? Eu só coloquei 12,1. Tá, não tem problema. B, qual é o resultado? 26,60. Ah, por que a gente tem que botar assim? Por quê? Quando a gente faz a soma, deu 12,01, não é? Só que a gente está trabalhando com arredondamento. Quando o número é 12,01, ele foi arredondado para 2. Exatamente. Na letra B, vocês vão arredondar para 27. O resultado que foi 26,3. Tem que botar. Rio. Tem que arredondar. Sim, mas tem que botar as somas. Letra C. Qual foi o número que foi arredondado? 13,13. Por quê? Qual foi o resultado da conta? 13,13. Isso. Tem que botar o número, o resultado da soma. Mais do que o número que foi arredondado. Resultado da letra B. Qual foi a arredondada? 18,13. Gente, uma coisa de cada vez. Qual foi agora a soma da continha? 18,37. 37, muito bem. 18,37. Isso. É. E agora o número 8. A gente vai observar aí como Marisa calculou essa continha mentalmente. Assim como ela, efetua as edições a seguir mentalmente. Quanto deu a letra A? 6. 6. Que a letra A deu 5,1. Gente, o 5 é o número inteiro. 5,1. Esqueceram? Vai ser... A continha vai ser assim. Vou botar aqui. É 0,3. Mais 0,7. Presta atenção nisso, hein, gente? O 5, como ele está sem vírgula, sem nada, ele é o número inteiro. Então, ele vai vir para cá. Aí, sim, a gente vai completar com 0, para a gente fazer a nossa continha. Entenderam? Letra B, quanto deu? 25. 25. Muito bem. 25. E letra C, quanto deu? 6. 6. 7. Podem fazer a 113. Claro que sim. Ah, sim. Pode ver, mas não é e. Pode ver, mas não é real. Muito bonito Arthur, vem Vocês estão muito cemidos Não pode ser assim, não É, obrigada Muito bonito também Muito bonito Vem, Miguel Muito bonito É, Alexandre Obrigada 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 Não entendi as vírgulas Pode tirar as vírgulas Pode tirar Vem, Fernandinha Vem, Fernandinha Vem, Fernandinha E agradeço a professora Márcia Que chique Muito lindo Vem, Marisa Ai, vejo Ai, gente Está comédia Vem, Marisa Vem, Marisa Tia, terminei Que chique Vem, Mariana Gente Senta Que lindo Muito bem Educação exemplar De todo mundo De todo mundo Alexandre foi fofo Ah, é É por aí Eu tinha gostaria De avisar Que aí na sala Está tendo um negócio Chamado de favoritismo É o que, Luiz? Aí na sala Está tendo um negócio Chamado favoritismo É, meu amor Favoritismo Antes Aqui É É É E quem será É Tia, eu queria saber O que era favoritismo Eu também Chegou Acabei de inventar Essa palavra Já está até no dicionário Pergunta, Luiz Luiz, então O que é favoritismo? Não sei Eu chego no dicionário Tem que ter o que que é Acho que está todo mundo Agradecendo a professora Né, que a tia Só sabe falar de Rian Aí está todo mundo Agradecendo Mas eu não estou falando Só de Rian Hoje eu estou elogiando Todos eles aqui Tia, patro, eu estou Agradecendo a sua Naquele dia que Rian Vem aqui em casa Minha mãe não parou Mais de falar de Rian É Quando eu fazia Alguma coisa Minha mãe falava Pô, cara Por que você não Igual a Rian? Pô, então Fica com o Rian De filho Pô, chega a deixar Rian Foi na casa dele A mãe não para Mais de falar De Rian Até minha mãe Agora Você foi lá Foi Eu imagino Como ele deve Ter se comportado É, tia Rolou Tem filhos Barucinha lá Também Mas não serviu Arthur, Miguel e João Estavam lá Também Luiz João Deixa os outros Falar também Luiz Quem é que não Se comportou Na sua casa Todo mundo Se comportou Todo mundo Que foi lá Se comportou É porque eu falei que se não se comportasse não ia vir mais, né? Todo mundo ficou Com a verdade Ah, então tem que É verdade Bom, quando falam isso daí Eu entendo que é sério É Oi É aí Peraí, gente Peraí, Samacu Há um tempo que atrás Veio o Arthur, Miguel e a mãe Noel Veio aqui em casa Aí nós ficamos brincando E eles nunca iam vir pra casa, não Fadinho Tem a fadinha? Ele é o fadinha Fadinha Gente, ó Parou Tem dever, não tem, João? Tem que ter limite nas coisas Galerinha Estão conseguindo fazer aí? Já terminou, já Mole, mole Fadinha Fadinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Responde para mim online, quem ainda não acabou se dever. Responde para mim online, quem ainda não acabou, todos acabaram online, sim, e aqui presencial, ainda Alexandre, olha, bebê, dois minutos para acabar, querem ficar conversando online? Não, fiquem quietinhos e fazem. Até eu estou quietinha. Porque eu desliguei seu microfone. Nem estava ligado? Estava, sim. Então eu não percebi. Tia, eu terminei. Ok, Lairinha. Gente, na hora que a gente deu geografia, a tia separou um link de um videozinho falando sobre o assunto dos rios. Eu vou botar agora, tá bom? Tia, para mim está bom. Para mim também. De um lado. Eu tinha separado um videozinho para falar sobre o assunto que a gente deu geografia hoje. Tia. Oi. Olá, criança. Hoje vamos falar do relevo e da geografia do Brasil. Planície. O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma. Planalto. Formado a partir de erasões eólicas ou pela água. Como, por exemplo, a cidade de São Paulo e a nossa capital, Brasília. Planície. Planície. Como o próprio nome já diz, são áreas planas e baixas. As principais planícies brasileiras são as planícies Amazônica, do Pantanal e Litorânea. E as depressões, que são resultado de erosões. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Os rios brasileiros dependem das chuvas para se alimentarem. As principais bacias hidrográficas do Brasil são a Bacia Amazônica, considerada a maior do planeta, e a Branja América do Sul, uma área de 6 milhões de quilômetros. A Bacia do Tocantins, que ocupa quase 10% do território nacional, é a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. A Bacia do São Francisco, também é totalmente brasileira, juntamente com a Bacia do Tocantins. A Bacia do Paraná, essa bacia é usada na construção de usinas hidrelétricas, entre elas, Furnas, Marimbondo e a maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu, entre Brasil e Paraguai. A Bacia do Uruguai, apesar de não ser muito usada para a construção de usinas hidrelétricas, podemos destacar as usinas Garibaldi, Socorro, Iraí, Pinheiro e Machadinho. Há também as bacias secundárias, formadas por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, porém, foram reunidas em três grandes grupos de bacias isoladas. Bacia do Norte e Nordeste, Bacia do Leste, Bacia do Sudeste e Sul. Bacia do Norte e Nordeste e Sul. Entenderam, gente? É um pírezinho bem rápido, né? Para falar sobre um pouquinho... do que a gente deu hoje, elevos e hidrografia, né? Tia, seu áudio estava dando interferência no vídeo. É, mas nem era eu, era a internet, né? Não, né? A internet não, é por causa que o vídeo estava falando e como aí tem a caixinha de som, estava falando depois aí. Mas eu acho que era do vídeo, é da internet mesmo, porque aqui estava a mesma coisa, Pedro. Quem é que ainda está fazendo o dever de matemática? Não tem como. Acabei de lembrar. Ok. Está na última questão? A gente vai descer. A gente vai descer. Eu não o quê? Eu não estou fazendo o dever. Eu não o quê? Eu não entendi. Eu não estou fazendo o dever, eu já terminei. Ai, que gracinha, né? Deixa eu tirar foto dessa cena. Tá bom, vamos, a gente vai juntos. Ok, galerinha, nosso recreio, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tchau, tia. Beijo, meu amor. Tchau, recreio, tia.